Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Rui e sou o professor deste grande instrumento que está aqui. É o maior e o mais grave instrumento da família das cordas friccionadas. Tal e qual como os outros elementos da família, tem quatro cordas. Neste caso, Sol. Ré, Lá e Mi. É a corda mais grave. Este instrumento, devido ao seu tamanho, temos que tocar de pé, ao contrário dos outros instrumentos da família. Este instrumento, obrigatoriamente, temos que tocar de pé. E pode ser tocado de duas maneiras. Fisicado, com os dedos. O ar. É um instrumento muito utilizado na música clássica, mas também noutros estilos de música. Pode ser tocar jazz. Pode ser tocar rock. Mas acima de tudo, é com o ar que fazemos música clássica. Vou tocar agora um discurso da nona sinfonia de pé toque. É um instrumento muito utilizado na música clássica, mas também noutros estilos de música clássica. Mas também, com os dedos empisicados, também dá para fazer música. Vou tocar um chute de The All of the Mountain King, de gringo. O contrabaixo surgiu em cerca de 1600 e vem da família das violas da gamba. Originalmente, tinha-se três cordas. Mais tarde, no período clássico, apareceu a quarta corda. Hoje em dia, pode ter até cinco cordas, com uma corda mais grave. O contrabaixo, pode ter até dois metros de altura. Regra geral, é sempre maior que o seu instrumentista. Um dos sols mais importantes do contrabaixo, é o sol da primeira sinfonia de Mala, que eu vou tocar. Regra geral, é o sol da primeira sinfonia de Mala, que eu vou tocar.